Uma empresa que tem 22 anos aqui na Viraí fez esse ano, é acostumado a ganhar campeonato, chama, tá em todas, sempre chegando. Gostaria que o senhor Chagas falasse pra gente aqui como é que é esse incentivo que ele dá no esporte todo ano aqui na Viraí, em todos os campeonatos. É pra nós é um momento bacana porque nós gostamos de esporte e nós estamos há 15 anos disputando essa Copa Chama de futebol de Suíço aqui e já se tornamos campeão quatro vezes, aonde na segunda nós se tornamos campeão, na terceira fomos bi e na sexta fomos novamente campeão. E de lá pra cá eu não lembro, porque daí eu também não acompanhei 100%, agora 100% de participação aqui na Copa Chama da BB, na Copa Banco do Brasil da BB aqui. Nós gostamos muito de esporte, nós adoramos esporte, nós temos a Copa Chama de futebol de salão, que foi 18 anos consecutivos, sem parar, foi o evento segundo o pessoal do esporte que teve mais longa vida ativa e eu acho que o esporte faz parte da vida do jovem, faz parte da vida do adulto e o esporte, o divertimento, ele tá junto com o trabalho, tá junto com a alegria e tá junto com a amizade, tá junto com o respeito ao próximo. E olha, tá de parabéns a direção aqui, tá de parabéns o Paulinho, o Ivo, o presidente, o Pedrinho e todos da organização, o pessoal dos árbitros que fizeram, mediaram os combates muito bem, porque veja bem, chegou a final sem transtornos nenhum. Então isso aí é amadurecimento, isso é conhecimento e isso tá se vendo que é feito com profissionalismo e bastante sinceridade nessa brincadeira que é uma competição séria. Então parabéns a todos os atletas, que foi eles que deram o show, fizeram o espetáculo e parabéns mais uma vez a todos os organizadores. Meu muito obrigado. A ABB sempre tá de parabéns, a ABB sempre realiza ótimas competições, o campeonato de futebol do Suíço da ABB é um dos melhores da cidade, foi muito gostoso, muito produtivo, como sempre termina com essa excelente confraternização, em todos os atletas se reúnem, esse é o objetivo, tá todo mundo junto e confraternizar. Foi muito bom o campeonato, pena que meu time não chegou na final, o time campeão foi o time do Mário aqui, né, mas tudo bem, fica uma próxima. O importante é estar participando, né? Isso. Muito obrigado, Marcos Douglas. Um abraço a todos, torcemos para que cada vez mais na Viraí melhore, tenha mais competições, os clubes se organizem e estarei lá a partir de 2013 como vereador para continuar ajudando o esporte na Viraí. Vamos entrevistar aqui o Pedrinho, o presidente aqui da ABB, parabenizar esse sucesso todo do campeonato, gostaria que ele falasse como é que vai ser o ano que vem, a 16ª Copa Ouro, já visto que a 15ª foi esse sucesso aí, hoje a gente tá com uma confraternização maravilhosa, gostaria que o Pedrinho falasse um pouco do que foi esse ano e o que a gente pode esperar para o ano que vem. Eu acho que a finalidade da ABB é justamente fazer com que a comunidade se integre ao nosso ambiente que pertence exatamente à comunidade. Temos a certeza que a 16ª Copa vai ser melhor do que a 15ª, porque nós vamos trabalhar para que a organização e principalmente todos os patrocidadores que se fizeram presente nessa 15ª, estejam presente na 16ª, acrescentando novos patrocidadores e de forma que novos atletas deverão vir aqui para integrar também essas novas equipes e fazer um campeonato cada vez melhor. Gente, porque na verdade a ABB não é do Banco do Brasil, a ABB é da comunidade e é com esse objetivo e é com esse espírito é que nós vamos fazer a 16ª Copa, fazer com que esse clube ele seja cada vez mais socializado e cada vez mais comunitário para toda a nossa comunidade de Naviraí. Muito obrigado a todos. Agora a gente vai entrevistar aqui o artilheiro do campeonato, esse menino de mão de bola aqui já é acostumado a ser artilheiro em praticamente todo campeonato que disputa, né? Mais uma vez artilheiro aqui na ABB com 20 gols, gostaria que ele falasse como é que foi a participação, como é que é essa emoção de ser artilheiro mais uma vez de outro campeonato aqui da cidade. Bom, bom, boa tarde, né? A sensação é boa, mas o mais importante mesmo é ser o troféu de campeão, né? Para favorecer mais a equipe, todo mundo aí. Mas como não veio, né? A sensação é boa de ser artilheiro mais uma vez aí e vamos correr atrás de outro aí. Então agora o do NAB, próximo ano vamos estar se preparando bem para ser de novo, né? Se Deus quiser. Aí, obrigado Peralta, artilheiro do campeonato. Esse menino é fera, bom de bola. Primeiramente, agradecer a todos por essa oportunidade de estar participando desse campeonato. Um campeonato muito bom, entendeu? Um nível bom, que teve muitas pessoas, muitas familiares também que vêm assistir os jogos. Um campeonato muito respeitado também aqui na cidade, né? Todo mundo sabe desse campeonato, campeonato muito disputado. Um campeonato bom de jogar. Eu gostaria de perguntar para o Magno aqui também, qual a expectativa dele para 2013? Haja visto que ele é o goleiro do esporte clube na Viraiense, vai disputar agora a Copa do Brasil e o campeonato estadual. Sim, nós começamos o trabalho ontem, né? Para a preparação para o estadual e para a Copa do Brasil. A expectativa nossa é a melhor que tem, né? De passar para a próxima fase na Copa do Brasil e chegar a ser campeão no estadual. Temos um elenco muito bom, muitos jogadores de qualidade e vamos fazer um trabalho bom para a gente poder fazer um bom trabalho aqui na Viraiense. Primeiro evento, a Copa Ouro, mais uma vez, eu acho que cumpriu o objetivo, né? Que é unir a galera que está sempre envolvida aqui na ABB. Acima de tudo, ninguém espera que os atletas tenham um comportamento de muita qualidade. O que espera é que haja disciplina e que no final todo mundo possa participar de uma festa onde ninguém tenha se machucado, onde os laços de amizade têm sido aumentados. Então eu acho que a ABB, essa competição virou tradição por causa da manutenção desse nível de participação, da conduta dos atletas. E o Sindar, que foi criado aí há uns 7, 8 anos, ele procurou se organizar para trabalhar, apitar os jogos em todas as competições que são feitas no município e nas entidades. E a meninada, é claro que erra a arbitragem como atleta, vai errar, isso sempre vai acontecer, mas tem procurado fazer o melhor. Há uma cobrança da diretoria, o pessoal faz curso de reciclagem com certa frequência, tem alguns trabalhando no quadro da federação, porque enquanto você e eu estamos aí divertindo, eles recebem para fazer esse serviço e gostam acima de tudo. Então, quando o dia que o cara erra, por exemplo, ele vai para casa, é acabado, é como o jogador que perde o pênalti. Mas, no geral, eu acho que a arbitragem e equipes e atletas estão tendo uma convivência muito bacana e, mais uma vez, termina a Copa Banco do Brasil com um saldo, para mim, muito positivo. Primeiramente, agradecer a todos os organizadores aqui da 15º Campeonato Copa Ouro do Banco do Brasil. E isso aí faz parte do futebol. Os dois melhores times foram ontem para a final, no sábado, um jogo muito duro, foi até a prorrogação e a decisão nos pênaltis. E pênalti é loteria. Agradecer a todos, o Robão da Cambaru, que foi o nosso patrocinador. Agradecer também o Kiko, nosso companheiro lá da Canguru, que fez uma boa participação aí, um dos organizadores. E agradecer a todos. E que todos curtam agora esse almoço brilhante aqui na BB, esse costelão no chão. Ô, Mário, é realmente o segundo ano que a gente joga no Chama. No ano passado, a gente foi um campeonato diferente, teve dois gols no Campeonato Carioca. E esse ano foi diferente. Foi o ponto corrido, classificando quatro times. A gente chegou, na verdade, em último, né? O último ou terceiro? Em terceiro lugar. E quem classificou para a final foi o quarto e o terceiro. E chegamos no... E chegamos no título, eliminando o terceiro lugar. Foi muito bom o campeonato disputado, organizado. A final, foi uma final até um pouco diferente, a gente estava comentando ontem. É uma final leal. Não teve briga, não teve uma solada, não teve um pontapé, nada diferente. Foi uma final leal, sendo que qualquer um dos dois times que fosse campeão, que ganhasse, merecia ser campeão. Não é porque a gente ganhou que foi campeão, mas qualquer um dos dois foi decidido no pênalti, então os dois mereciam ser campeão. Primeiramente, quero agradecer ao Emerson Navicar, por ter o apoio para a gente total aí. E dizer que o campeonato foi um campeonato excelente, apesar que nós não fomos para a final, mas foi um campeonato excelente. Eu agradeço a todos aí da ABB e ao Emerson, da Navicar. Muito obrigado a todos e dizer que o campeonato foi um campeonato muito bom este ano. Nível excelente, apesar de nós não ter disputado a final. Obrigado, Haroldo. E aí, reforçando a importância do patrocinador. Como a ABB tem a importância na organização do campeonato, se não fossem os patrocinadores também, não sairia essa maravilha que é esse campeonato disputado e acirrado. Obrigado a todos. Estamos aqui agora com o Ivo Guedes. Pode ler Ivo Guedes Buffet. É o gerente aqui da ABB. Um tremendo parceiro nosso, empreendedor aqui da gastronomia da cidade. É um cara que sempre está participando, fazendo evento para todo mundo, com comidas, os cardápios excepcionais. Gostaria que o Ivo falasse agora como é que foi estar à frente da organização aqui como gerente da ABB, da 15ª Copa Ouro Banco do Brasil. E falasse também como é que foi esse almoço aqui para os atletas, para as famílias, nesse ritmo de amizade. Falasse do cardápio e como é que foi toda a organização desse campeonato e a expectativa para o ano que vem. Boa tarde, telespectadores da TV+. Agradeço a gentileza do Mário, de toda a equipe da TV+. Estar à frente da organização da Copa Ouro Banco do Brasil, Para mim foi uma experiência incrível, muito boa, aprendendo também, agradecendo todos os patrocinadores que deram essa força para a gente. E os atletas que se empenharam aí jogando lealmente, que realmente foi um bom espetáculo. Nós não temos reclamações esse ano a respeito dos atletas, a arbitragem também foi excelente. E a 15ª Copa Ouro Banco do Brasil, eu acho que foi a altura dos outros anos, e por ser a primeira vez que eu estou à frente dessa parte. E falando a respeito do cardápio, nós fizemos aí o tradicional costelão de chão, também incrementamos nesse cardápio, dessa vez, o porco no tacho e os outros acompanhamentos. Acho que foi um sucesso, pois as famílias dos atletas participaram, os associados compareceram. Tenho certeza que mais de 600 pessoas acabaram almoçando aqui hoje. Eu acho que está tudo bem, muito obrigado. Obrigado, Ivo. Até mais, até a 16ª Copa Ouro Banco do Brasil. Olá, amigos do Canal 44, sou o Mário do Gesso. Fui repórter por um dia, aqui na Copa Ouro Banco do Brasil. E gostaria mais uma vez de parabenizar os campeões e os organizadores do evento. Gostaram? Almoço da bebê é sempre muito gostoso, preparado pelo Ivo. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Quero agradecer aqui o nosso repórter por um dia, Mário do Gesso. E agradecer também a Tiago Monteiro e todos os nossos colaboradores, Roseli Rodrigues e Maria Cândida. Vejo vocês no próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Central do Assinante TV+, 0800-644-6611 TV+, a TV onde você se vê. Seường samples do Assinante TV+, 0800-1844-6611 And everybody goodbye, Mário do Assinante TV+, 0800-obi-casam-a. A TV onde você vê. A TV onde você tem contingência. A TV onde você vê. A TV onde você vê. In